Olá, nós estamos vivendo dias no Brasil que eu qualifico de a instauração de uma cultura fascista. Estamos no fascismo sem fascistas. Não há ninguém aí na rua com bandeira fascista propriamente, em nazista. Não há ninguém que assuma, a não ser pouquíssimos militantes, alguns deputados, uma plataforma nitidamente fascista. Ah, autoritários, claro. Mas fascismo individualmente incorporado em pessoas, nós não o encontramos. No entanto, a vida fascista, a cultura fascista, o fascismo, na soma dos nossos comportamentos, está crescendo, está sendo mantido. Por quê? Entre várias características do fascismo, uma delas, que talvez seja a central, não é a intolerância. A intolerância ainda não é o fascismo. O fascismo se caracteriza pela não-atenção. Ou, digamos assim, por uma primeira atenção demasiada e depois uma não-atenção. Por quê? Porque o fascismo, ele não discute, ele não critica, ele não comenta, ele não entra no debate, ele elimina. Então, comportamentos fascistas. Bater panela contra a presidente. São comportamentos fascistas. Por quê? Porque eu não vou para o debate. Eu tenho acesso aos jornais, eu posso fazer vídeo, eu posso criar programas políticos, mas não. Eu bato panela, eu faço barulho na hora que ela fala, para que nós não possamos escutar. Nós não queremos ouvir, nós queremos tirar, tirar da frente, eliminar. Isso é fascismo. Então, do lado, estou falando do lado da oposição, do lado de uma parte da oposição, mas do lado do governo, também há atitudes fascistas. Por exemplo, eu tiro de circulação quem me faz oposição, como foi o caso das pessoas que fizeram oposição à Copa. Foram tiradas de circulação, foram fechadas, foram presas. Eu elimino. Veja só, eu fiz dois vídeos sobre a importância da leitura da Bíblia na escola. Em lugar nenhum do mundo, você vai tirar a Bíblia. Você pode ser contra a igreja, você pode ser contra a religião, você pode não ser religioso, mas a Bíblia, como texto, como um poema, como um guia moral de um povo antigo e que também vale universalmente, como um elemento para você estudar antropologicamente, historicamente, isso tem que estar posto na cultura, você não pode queimar livros e eliminar da escola. Tem sentido isso? As pessoas viram o vídeo e passaram a me agredir. Quem? Religiosos? Não. Ateus. Ateus agindo como religiosos dogmáticos, num ambiente de fascismo. Como eles escutaram aquilo que eles não queriam ouvir, então eles falam, não, esse não é filósofo. Eles tentam desqualificar, mas mais do que isso, alguns tentam eliminar mesmo, eliminar, começar a telefonar para o outro e dizer, tira esse cara de circulação, sabe-se como lá. Sabe-se como. Então, este não critico, não comento, não avalio, só o faço uma vez e depois não entro mais na conversa porque eu quero tirar de circulação. Esse é o comportamento fascista. É o comportamento susanita. Tem aquele incrível quadrinho do Quino, da Mafalda. Mafalda andando com a susanita nas ruas de Buenos Aires, ela vê um mendigo e ela fala assim, a Mafalda fica penalizada com o mendigo e a susanita diz, não, o problema não é ele estar aí sendo mendigo, o problema é ele estar aí atrapalhando as vitrines, estragando a paisagem. O governo pelo menos deveria retirá-lo daí, eliminar. Exatamente isso. Você não pode falar que a susanita é uma fascistinha, mas você pode falar que ela está participando, ela alimenta o fascismo. Vivemos hoje o fascismo sem fascistas. Talvez esse fascismo seja o mais perigoso. Se você não gosta de uma pessoa e você tem poder na mídia, o que você faz? Você lança aquelas pessoas que são seus seguidores contra aquela pessoa. Você lança no ar. Fulano me atacou, fulano não gosta de mim, fulano está me criticando. Meus fãs, por favor, me protejam. Aí chove de gente contra você na internet. Mas, e esse é o perigo do fascismo, alguns malucos resolvem tomar uma atitude de proteção agredida contra você na rua. Eles não querem diálogos, não querem conversa, eles não querem a crítica. Eles querem a eliminação. Muitas vezes, os meus colegas filósofos tomam esta atitude fascista. Muitas vezes. Não com essa agressividade, mas tomam. Você publica um livro, eles não comentam. Eles publicam, você comenta, eles dizem que você está com inveja. Eles soltam boatos. Meu Deus do céu. Mas se nós, filósofos, não conversamos entre nós, se nós não nos criticamos, nós estamos participando da cultura do silêncio, da cultura do bater panela. Portanto, do fascismo. O fascismo, ele cala. Ele cala. Ele cala por todos os meios. E, no limite, ele cala pela eliminação física daquele que o critica. Não é questão de xingar ou não xingar. Não é essa questão. Os filósofos ficam nervosos, xingam. Tem livros aí do Marx, ele xingando, só que eu xingava as pessoas. Não é esse bate-boca, não é essa briga. Não, não. Eu estou falando da eliminação. O calar a boca, usar da justiça ou da opinião pública para calar o outro. Bater panela, não vou te ouvir. Tirar da frente o mendigo da vitrine, não quero ver. Isso é o fascismo. Eu tiro da jogada. Eu contrato gangue para eliminar. Gangue de todo tipo. Pode ser o esquadrão da morte e pode ser também o esquadrão de internet. Na verdade, já era a mesma coisa. Porque no esquadrão da internet, você convoca milhões de pessoas aí para atacar uma pessoa. Depois, essa coisa vai lá para o emprego dela. Ela perde o emprego. Depois, ela vai na rua, sai um louco lá e atira nela. É assim que funciona o fascismo. Não vai pensar que o fascismo funciona através da SS. Não. O fascismo funcionou muito através de balão de ensaio. Solta um balão de ensaio do tipo assim. Fulano de tal. Está fazendo mal para o nosso ideal, para o nosso partido. Deixa eu correr. Dentre esses que escutaram isso, tem um maluco que vai lá. E atira no fulano. Ou então, alguém que está num poder de RH, de contratação, não contrata fulano. E assim sucessivamente. Essa é a vida fascista. Muitas vezes, as minorias que lutam contra o fascismo, adotam esta mesma atitude também. Não percebem que estão na cultura fascista. Talvez a gente precise repensar muito, muito, a educação dos nossos filhos. Outro dia eu ouvi uma moça falar assim que ela não queria que a filha dela fosse escutar professores de história, marxistas na escola. Aí uma outra que estava escutando essa conversa disse, não, peraí, peraí, peraí. Mas a escola é justamente para isso. É para a sua filha ir lá e ouvir aquilo que ela não ouve em casa. É para ela ampliar. Não tem importância que é um professor dogmático. Ela escuta, aprende, lê. Não vai ser em casa que ela vai ler o marxismo. Vai ser na escola. E o oposto também é verdadeiro. O cara que é filho de um marxista, que fez o filho ler lá o Manifesto Comunista, vai na escola e vai ler o Adam Smith, vai ler o Max Weber também. A escola é para isso. É para ampliar. Vai ler a Bíblia, lê o Alcorão também. É claro que a Bíblia para nós é o mais importante, porque ela nos revela o conhece-te a ti mesmo. Ela nos dá as bases da nossa cultura. Mas depois você pode ampliar para a cultura dos outros também, do mesmo jeito que você tem cinco aulas de português e duas de inglês. Você não tem cinco de inglês e duas de português. Mas você tem as duas. A escola é para isso. É para ampliar o conhecimento. Não é para calar. Calar é o fascismo. Não ouvir é o fascismo. Por favor, gente, pensa nisso com carinho para que a gente possa sair desse impasse que nós estamos vivendo, gente. Que não é uma crise política ou econômica somente. Também não é uma crise moral. É uma crise de mentalidade. Nós estamos nos entregando ao fascismo. Não queremos critica. Não queremos conversa. Nós queremos a eliminação de quem nos contraria. Em todos os sentidos. Está atingindo em todos os sentidos, gente. É preciso que a filosofia resgate a capacidade de nós conversarmos. Conversar significa eu ouço e eu mudo de opinião porque eu vi. Não eu ouço e simplesmente eu já tenho prontos os argumentos para pôr em contrário sem levar em conta que aqueles argumentos falados são diferentes. Eles mudaram. Eu tenho que me preparar para eles. Eu posso mudar de opinião. Isso que é importante. Entrar no debate para mudar de opinião. Eu entrei em dezenas de debates onde eu mudei de opinião completamente. Fui convencido de que estava errado. Isso é importante. Entrar para mudar. Você não perde mudando. Você ganha. Mudando de opinião, você ganha. Você não está perdendo. Perdendo você está sempre. Quando você não só não muda, mas não quer ouvir. Quer eliminar. Quer não ver. Quer não escutar. Quer não participar. Quer bater panela. Quer fazer barulho. Para que ninguém escute aquela pessoa. Ah, eu não posso eliminar, então eu não escuto. O fascismo tem uma certa atitude infantil, que é a mãe está falando para a criança, a criança tapa a orelha, né? Não vou ouvir, não vou ouvir. Isso é o fascismo. Isso contamina toda uma sociedade. E aí começa a desaparecer a liberdade de imprensa, começa a desaparecer a liberdade de cátedra, começa a aparecer as pessoas perseguindo professores, começa a aparecer pessoas que não querem mais levar os seus filhos à escola, porque a escola fala a coisa contrária do que tem em casa. Tudo isso faz parte de uma grande cultura fascista. Nós temos que sair disso, gente. Lute contra isso. Lute pela crítica, pelo comentário, pelo debate. Muita gente entra em comunidades de internet e fala esse cara é chato, arranca ele do grupo. Por quê? Porque ele fez crítica. Não posso ouvir. Ele é chato. Fascismo. Cultura fascista é isso. Uma cultura que começa autoritária e vai para o fascismo. Pensa nisso, gente. Pensa. Pensa. Pensa.